56,399 mil dólares, o Ethereum está custando 2.285 e assim por diante, tá pessoal? E fui no spam, não achei e digitei aqui na caixa de pesquisa do e-mail FoxBeat E aí apareceu o e-mail aqui da FoxBeat, tá vendo? Verifica o seu e-mail, então isso aí pode acontecer com vocês, tenham paciência Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Alexi Esse tutorial está repleto de detalhes, então tenha paciência e fique comigo até o final Sem mais delongas, bora para o vídeo pessoal! Então se você está nesse vídeo, você quer diversificar seu portfólio de investimentos E existe um site bem interessante, investing.com E aqui ó, criptomoedas, é só clicar aqui ó, todas as criptomoedas E na ocasião, no dia que eu realizei esse vídeo, que foi dia 20 de abril de 2021 Tá vendo pessoal? 20 de abril de 2021, o Bitcoin aqui ó, do ladinho, mostrar para vocês O Bitcoin estava custando 56 mil, 56, 399 mil dólares O Ethereum está custando 2.285 e assim por diante, tá pessoal? E talvez aí, no futuro próximo, o Bitcoin vai bater 100 mil dólares, tá? Estou confiante E cliquei aqui ó, FoxBeat, reclame aqui Interessante dar uma conferida aqui no site, para saber né, a pontuação dessa empresa Ó, 8.4, ótimo, FoxBeat Bit é confiável, abri mais uma aba aqui e digitei FoxBeat de novo E tá aqui, estou entrando no site, é bom entrar, né, escrever, comprar e vender Bitcoin de forma rápida É fácil O site, na ocasião que realizei esse vídeo, tinha essas informações Tá aqui ó Se você comprasse 500 reais em Bitcoin em 2011 Hoje você teria aproximadamente 300 milhões de reais, pessoal É incrível, né pessoal? É incrível Comece a negociar em 3 etapas simples Crie uma conta em 5 minutos Faça um depósito em reais ou em cripto Pronto, agora é só começar a negociar Então vamos abrir a conta aqui, pessoal Bem aqui do lado, tá vendo? Criei sua conta Passo a passo mostrando para vocês Fique comigo até o final, tenha paciência Tá cheio de detalhes Aqui coloquei meu nome, meu CPF Das nascimento, e-mail E criei uma senha, tá? Depois cliquei aqui, ó Comece aqui Mostrando passo a passo para vocês E tá aqui, ó Selecione o país, né Estado, coloquei meu endereço, meu CEP, meu celular E veja bem Aqui o pessoal pode se confundir muito O que é isso aqui, ó PPE Se você é um vereador, se você é um prefeito Ou se você trabalha para um político Você vai ter que clicar Vai ter que selecionar, aliás Aqui sim, tá? No caso, eu não trabalho para político Eu não sou político Coloquei não Beleza, pessoal? Como soube sobre a gente Por incrível que pareça Foi através de vídeos no YouTube Coloquei aqui não, né? Não sou politicamente exposto E depois cliquei aqui, ó Clicando em cadastrar Você concorda com termos? Cadastre-se, tá vendo, pessoal? E veja bem Estamos processando suas informações Mostrando aqui Gravando a hora para vocês Eu achei muito estranho Enquanto isso, não feche essa tela Gente, eu esperei Uma hora, mais ou menos Sem desligar o computador Tá vendo? Estamos processando Enquanto isso, não feche a sua tela E eu tentei entrar Fui lá Entendeu? Tentei entrar Essa senha E lá Não sei o que O que eu fiz? Isso aí pode acontecer com vocês também Entendeu? Tá vendo? Uma hora Começou às 4h17 E às 5h20 Eu cadastrei tudo de novo Fui lá e cadastrei tudo de novo Aqui Ative sua conta Para fazer o longuinho Sua conta foi cadastrada Com sucesso Mas antes do seu primeiro acesso A plataforma E o que acontece? Eu fui lá no meu e-mail Teria que ativar E fui no spam Não achei E digitei aqui na caixa de pesquisa Do e-mail Foxbit E aí Apareceu o e-mail Aqui da Foxbit Tá vendo? Verifique o seu e-mail Então isso aí pode acontecer com vocês Tenham paciência Para ativar Sua conta Clique no botão abaixo Tá vendo? Esse link Só é válido por uma hora Então eu cliquei aqui E automaticamente Apareceu essa tela aqui Estamos verificando Pronto Seu e-mail foi verificado Aguarde um pouquinho E aqui vocês poderão Agora digitar O e-mail de vocês E depois a senha Que vocês acabaram de criar Fiquei uma hora Pessoal esperando Demorou Mas deu tudo certo E apareceu isso aqui Ative o seu 2FA Isso aqui é como se fosse um token Tá pessoal? Só que eles utilizam A plataforma da Google Tá? Mostrar para vocês agora Então vou aqui Na Play Store Meu celular Tá? E vou digitar Google Authenticator Opa Google E vou instalar Esse aplicativo aqui É um aplicativo bem levinho Vou ocupar quase espaço Aí no celular de vocês Aí vai estar assim Mais segurança Com o Google Authenticator Primeiros passos Configure sua primeira conta E agora Vou lá Emiti Vou lá no site E vou ler o QR Code Gente eu li o QR Code aqui Depois cliquei em confirmar Código 2FA FA inválido Isso aqui não sei porque apareceu Mas deu tudo certo Tá aí ó Tá minha conta aberta Fique por dentro Das novidades Tá aí link Aqui embaixo tinha Como declarar Bitcoin No imposto de renda Depois eu posso ver isso aqui Verificar isso aqui com calma E tinha essa informação Que eu achei interessante Tá vendo? Com o seu cadastro Você pode depositar Até 5 mil reais Por mês Porém acima de 5 mil reais Tem que verificar a conta Depois eu vou verificar Isso aqui Tá pessoal O que acontece Eu vou estar realizando Outros vídeos Sobre a Fox Beach Então fiquem ligados No canal Beleza? E se vocês gostam De vídeos assim Deixe aquele like Eu vou agradecer Vocês imensamente Até a próxima pessoal E se você for